Olá, aqui estou eu a fazer o teste TUNE-UP, continuação, Phenom Tipman X7. Eu já tinha pegado nela, entreguei ao cliente, o cliente ficou insatisfeito porque eu fiz no TUNE-UP, mas não mexi na câmara, como ela não era mexi há muito tempo, mas os O-rings são muito fracos, eu acabei por desmontá-la toda, fazer toda a assistência e troquei os O-rings de dentro da câmara, que é exatamente aqui, que faz o funcionamento, eu vou desparar, eu vou tirar, só para vocês verem, ela agora está a desparar, podem ver também o funcionamento do loader, eu tenho bolas no, vou ligar o trono, ok, vou pôr a máscara, vou pôr bola à bola, só para vocês verem, tirar, vou cagar, não tenho o loader, ok, primeira bola, ok, 283, 281, com o botão, está afinada, agora aqui está, vou pôr borboleta, como podem ver, está afinada, só para relembrar, marcadores parados, 5, 6 anos, há sim, Tipman Customs 68, Phenom, Cronos, whatever, o que puder ajudar, aqui estou eu, Tune Up To Ti, obrigado.